Olha pessoal, na semana passada, nós mostramos pra você aqui no nosso Ver Mais o Maria Charmé. Um evento promovido pela estilista Marlise Baierle, que mostrou as novidades do mundo dos eventos da alta costura. E hoje, nós voltamos a falar de moda e também pra falar do desfile que a Fabril Center apresentou ali no Maria Charmé. E pra comentar um pouquinho mais esses looks e contar todas as novidades da coleção Alto Verão 2012, claro, eu já estou aqui com a Jo, que é proprietária ali da Fabril. Jo, como é que foi o evento? A gente mostrou aqui um pouquinho. Bom, o pessoal comentou que foi tipo Hollywood, né? Um evento hollywoodiano de tão lindo que foi. Sem dúvida, o espaço é maravilhoso. Eu acho que o Blumenau merecia valorizar mais esse tipo de evento porque é super bacana. Foi um lugar, assim, muito lindo e eu teve, a gente teve um, um, ficamos até surpresos pelo lugar. Quando você chega lá, você não acredita que vai ter um desfile e é o que apresentaremos a seguir. É, vai ser, foi um desfile, assim, bem bacana e com as peças, inclusive, bem adequadas pra estação em que estamos vivendo. Chegando ao final de ano, com muitas baladas, com muitos eventos, que é o que a gente vai apresentar. Vamos lá, então. Vamos rodar as imagens de como foi esse evento e mostrar, então, o desfile da Fabril Center. Olha só, gente, quanta coisa linda. Começando aí, então, pelo desfile. Olha que peça maravilhosa. Jo, a proposta, mais ou menos, é o seguinte. Aquela peça que a pessoa pode usar, de repente, numa formatura, num evento social e depois já curtir, de repente, uma balada. Por que não? É, exatamente. A gente colocou, tentando evidenciar, principalmente, os curtos, que eles estão em muita evidência. Os curtíssimos e curtos, né, estão fazendo concorrência com bastante babados, com bastante cores, que está assim, o color block está super em alta. E ele foi jogado também para as roupas de festa, deixando de lado, um pouquinho de lado, pra quem, aquele pretinho básico, aquelas cores mais sóbrias. E colocando cores super fortes, inclusive, contrapondo com calçados também bastante fortes. Então, ali você vê peças que são, ao mesmo tempo que elas são super clássicas, não deixando de lado as tendências, que são os babados, os plissés. Que lindo esse vestido, hein? São peças maravilhosas, onde a pessoa, dependendo do acessório e o calçado que ela usa, o mesmo, o cabelo ali, por exemplo, ela está com uma trança bem jogada. Ela pode ir tanto numa festa como numa balada. A gente até fez esse cabelo a propósito. Temos essa outra peça, que ela é uma peça, assim, que você pode ir tanto num jantar formal e, ao mesmo tempo, numa festa, porque ela é uma saia de seda, toda plissé, com uma peça por cima toda em dourado. Olha que lindo esse vestido. A Fê ali, que ela já, inclusive, está sempre aqui conosco, veio apresentar um hit do verão, que sempre é o branco, só que de uma forma mais sóbria, com renda, cetim. E ali tem um detalhezinho, Suza. Ela já está mostrando um pouquinho do inverno, que vai ser as sainhas um pouquinho mais compridas e um pouquinho mais aquela coisa secretária. Tipo saia lápis. É, exatamente. Aqui é um extremamente curto. Isso é o color block, é a contraposição de cores de uma peça que é uma peça de balada, mas, sem dúvida, ela pode ir numa festa e se sentir super bem. Sem, não deixando de lado a madrinha, que eu coloquei antes, deixa os longos para as madrinhas, para as formandas e vai com uma peça mais descontraída. Não que a pessoa não possa usar, cada um dentro do seu estilo, mas é uma roupa que se torna um pouco mais versátil. Dependendo, ela coloca um acessório, um cintinho, um detalhe nessa peça e ela pode usar mais a roupa, diferente de você comprar um vestido longo e fica no teu guarda-roupa. Certo. Essa é a grande proposta do verão. As roupas de festa, elas você vai poder usar mais, até por elas serem com cores fortes, você vai poder apresentar elas muito mais, de diversas formas, apenas alterando os acessórios. Ah, esse vestido eu usei nesses dias, o pessoal amou, é lindíssimo. Esse vestido, ele é lindíssimo, ele é todo cortado em laser, você tanto pode usar ele sem o cinto, como com o cinto, são duas propostas diferentes, colocando os calçados bem social ou uma peça mais alternativa. Essa peça aí é maravilhosa, que vai vir logo a seguir, ela é toda feita de fitilhos compostos, ali nós temos dourado, vem outras cores também, como ela é uma morena, a gente sempre tenta aproveitar a pele, a cor da pele da pessoa, é muito bacana você aproveitar com o tom da roupa. Isso dá um destaque muito, muito. Por exemplo, aí a Michelle, que está vestindo essa peça, ela é branquinha, usando um vermelho, fica lindo. Então a gente já não colocou, como ela é branquinha, não colocou um calçado muito forte, porque senão vai dar uma composição muito, um pouquinho extravagante. Eu acho que com o vermelho combina sempre um nude. Um nude, sem dúvida. E eu acho que o grande segredo disso tudo, o nosso grande conselheiro é um espelho, e cada um deve usar, é o melhor amigo, cada um deve usar o que ele. Ali a Michelle está colocando uma peça aqui em lurex, da Lança Perfume, o lurex está vindo com tudo, inclusive ele vai entrar no inverno, torna uma peça um pouco mais usada, agora já estamos passando para as peças baladas. Mas você vê, se ela usar um acessório bem bacana, ela pode ir numa festa, tranquilamente, de uma certa forma bem mais moderno, mas ela pode ir tanto para uma balada como para uma festa. Que lindo esse amarelo da Fernanda. Esse amarelo ali, assim, tem pessoas que... Mais uma vez com color block, gente. As pessoas têm um pouquinho de restrição a respeito do amarelo. Você vê que ela tem, ela é uma morena, mas não é aquela morena, assim, né, uma cor razoável e ficou muito bacana. Esse vestido aí, ela já tem um pouco de detalhe, um pouquinho de detalhes de alta costura nos laçarotes, tem um pouquinho de brilho que quase não aparece ali. Quer dizer, a pessoa pode investir, por exemplo, num vestido de um tecido mais encorpado para ir, por exemplo, para um evento social, mas também usar um vestido como esse... Sim, ela está com um sapato preto. Num show de exato a samba como hoje à noite. Ela vai colocar um sapato colorido e ela já está pronta para ir para outro lugar. Aham, é, eu dou essa referência porque as pessoas, elas têm essa dúvida. Agora a gente já está entrando nas peças mais casuais, que a gente entrou com umas entradas de jeans, que o jeans nunca deixou de ter o seu espaço no verão. Então, colocando peça branca, isso aí é um vestidinho. A gente colocou um cinto. Que lindo esse vestido. Ele pode se tornar tanto, pode ser usado com um shortinho, para quem é uma pessoa mais moderada, como você pode usar... Como você pode usar, de repente, também, com só um shortinho ou como um vestido. Lindo, maravilhoso. A Pamela ali fez uma composição de color box maravilhosa, shortinho com jaqueta. Queria deixar bem claro que as pessoas que estão com as jaquetas, achando, ah, a jaqueta é peça de inverno. Não. A jaqueta pode ser muito bem composta no verão, inclusive as jaquetas de couro, vindo repaginadas dentro do color block, em rosa, amarelo. Coloca um top, coloca a jaqueta e vai misturando. Sempre de acordo com o seu tipo. Olha ali, nós temos um macacão, uma pantalona e o que que deu o detalhe foi uma jaqueta coral. A jaqueta deu todo o detalhe na peça. Até porque as nossas noites são um pouco mais frias, né? Isso, inclusive, não é o outro verão. Então, a gente colocou algumas peças de frente única, joga a jaqueta por cima. Ela tem dois lugares, duas peças versáteis para serem colocadas. Quer dizer, então o couro, ele continua também agora no verão. Continua no verão, até porque o nosso clima, você sabe que... Essa é uma peça lurex com dourado, extremamente balada. As costas, muito detalhe com as costas sendo expostas. São inúmeros modelos. Assim, eu diria que o verão está um mix, assim, maravilhoso, onde todas as pessoas podem se colocar sempre deixando bem claro que cada biotipo deve ser respeitado, né? Assim, ó, Jo, uma coisa que é legal a gente colocar, a gente viu muito aí... Ó, você vê ali, tem o de manguinha. Tem gente que gosta de manguinha. Aí a gente vê aí o color blocking, que é o caso de colocar duas cores diferentes, completamente diferentes. Mas o monocromático também continua, né? Com certeza, você vê, olha ali, uma peça super romântica, que é a sainha, jogada com camisete jeans. Então, dependendo da composição que você faz, você pode ir numa peça. Ali a gente colocou uma peça mais moderada, para quem gosta de uma coisa um pouco mais clássica, né? Aí vem novamente uma peça que é aquele que a gente já está falando, que tanto pode ser o vestidinho como pode ser um blusão com um shortinho. Para quem não gosta de se expor, às vezes acha que é um pouquinho curto. Depende muito da altura, né, Suzana? É verdade. Tem peças que servem como vestidinho e para outras é uma blusa. Claro, isso depende muito da pessoa. Essa peça ali a gente colocou a propósito, de gente, ah, porque eu não gosto de usar muito curto. Ela é uma peça onde é uma saia de renda, um casaquinho e um cintinho. A pessoa está com um top embaixo, tira o casaquinho, está com uma roupa mais espojada. Coloca o casaquinho e está com a roupa mais moderada. De repente você vai num evento mais casual, uma coisa mais certinha, de repente sai dali, quer ir para outro lugar, está bem vestida, sabe? Gente, eu vou passar os contatos, tudo isso que a gente mostrou você encontra ali na loja Fabril Center. Vou passar para você, a Fabril Center, gente, fica na rua 15 de novembro, 592, bem aqui no centro de Blumenau. E o telefone é fácil, eu inclusive sempre falo aqui no programa, 3041-9895. Vou repetir, 3041-9895. Jô, como sempre, show de bola. Muito obrigada, tá? Obrigada também. Pela presença aqui no programa. Eu queria colocar a todas as clientes que ali a gente colocou uma seleção de curtos. Mas a maioria desses vestidos nós temos na versão longa. Para quem realmente prefere um vestido de longo, e provavelmente uma próxima vez a gente vai trazer só os longos, que já vai estar mais próximo do final de ano. E deixando claro que nós também trabalhamos do 36 ao 56. Estamos com toda a coleção de verão, cia marítima, lança perfume, aguardando todos lá. Não tem como eu ficar falando de tudo aqui. Muitas pessoas já conhecem a nossa loja. Serão todos muito bem recebidos lá. Sempre com uma pessoa, como já vimos no quadro antes, tendo uma pessoa para orientar, e que sem dúvida a pessoa não vai ter arrependimento de passar lá.